Música Vamos lá, começando o nosso giro de notícias, edição desta terça-feira, hoje é dia 12 de junho de 2018. Hoje é o dia dos namorados. A partir de agora, as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. E olha, se você tem um problema aí no seu bairro, na sua rua, mande aqui fotos para o nosso WhatsApp. O número é esse aí, ó, que está aparecendo na sua tela. Participe junto com a gente e também se inscreva aqui no nosso canal, no canal da TV SB Notícias. Clique aí no gostei e também na sequência no sininho, para que você possa receber sempre as notificações dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Quando você ouve a Rádio Brasil, você está sintonizado na força do rádio também pela internet. Liderança absoluta pelas ondas do rádio, a internet chega com qualidade sonora àqueles que preferem ouvir pelo digital. 215 mil pessoas sintonizam a Rádio Brasil mensalmente pelo site radiobrasilsbo.com.br. Na Brasil AM você tem entretenimento, companhia 24 horas por dia. Sua voz tem muito valor e sua marca nos anúncios fala diretamente com o seu público. Rádio Brasil AM de Santa Bárbara do Oeste. Liderança em audiência também pela internet. Bom, a gente começa falando desta ação da Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste, que deteve ontem à tarde no Jardim Paulista, dois homens acusados de furto de veículo. Foi lá na cidade de Piracicaba que ocorreu o furto. Três suspeitos estariam envolvidos nesta ação. Em patrulhamento, a PM viu esses indivíduos mexendo em dois carros estacionados na rua José Alexandre de Barros, no Jardim Paulista, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Várias ferramentas foram localizadas dentro dos veículos. Eles tentaram fugir, mas dois deles foram capturados. O helicóptero da PM auxiliou na ação. Um PM ficou com o joelho ferido. Agora, os suspeitos vão responder por furto qualificado e resistência. Através de denúncia, houve apreensão de arma de fogo ontem à noite, no bairro rural Beira Rio, em Santa Bárbara do Oeste. A polícia militar localizou, em uma residência, duas carabinas calibre .22 com munições intactas. O dono disse que teria adquirido as armas, no ano passado, de um amigo, e que era para defesa pessoal. O homem agora irá responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A área policial bem movimentada aqui na nossa cidade, na nossa região. Começamos o nosso giro de notícias falando daquele furto de veículo que ocorreu lá em Piracicaba. Terminou com duas prisões aqui em Santa Bárbara. E ainda é desse porte ilegal de arma de fogo, no bairro Beira Rio. Agora vamos para a cidade americana. Lá na rua Tamandaré, esquina com a rua 12 de outubro, na Vila Galo, a PM atendeu a ocorrência de um incêndio à residência. Foi por volta das 9h55 da noite, uma idosa de 78 anos estava dentro do imóvel em meio da fumaça. Mas, logo foi socorrida pelos policiais militares. A idosa não ficou ferida, por sorte. O corpo de bombeiros controlou o fogo. A defesa civil interditou a casa e a idosa foi encaminhada para um local de acolhimento na cidade de Americana. Daí as imagens, a foto do soldado Rodrigues e também do soldado Lima, que acabou salvando esta idosa, essa senhora de 78 anos. Giro de Notícias vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, quarta-feira, em mais uma edição. A gente tem encontro marcado. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho